E aí galerinha, tudo bem? Tô passando aqui pra informar o desafio dessa semana E nessa semana nós vamos realizar a Corrida do Sapo Onde o objetivo da nossa brincadeira é percorrer a maior distância Imitando um sapo ou um animal da sua preferência Bora lá? E aí pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra chamar vocês pra assistir o resultado do nosso desafio Corrida do Sapo Com os nossos alunos do Céu Feitiço da Vila e do Céu Casa Blanca Bora conferir? Corrida do Sapo Corrida do Sapo Corrida do Sapo